Galera, aqui do Zé Serrador Fazer um vídeo aqui, galera Vou mostrar pra vocês aqui Eu tô fabricando dois pilão aqui Pilão de médio porte Eu tenho encomenda desses dois pilão, galera Já tá vendido esses dois pilão Aí aqui já tá No processo já de Já trabalhei ele um bocado Ô galera, aí eu torneei no torno aqui No formão aqui por fora Lixei, já tá lixado, já tá pronto por fora Eu fiz até um vídeo, já postei no Youtube aí Torneando essa rodinha Lá na Serra Circular Torneei na Serra Circular Tem um vídeo mostrando como tornear essa rodinha Pra mim fazer esse sistema Pra mim não perder aqui, igual eu já falei no vídeo No vídeo que eu Pus torneando aqui, eu já falei por que Pra mim não perder aqui, porque se eu rebaixar a própria madeira Aí eu perco Depois eu tenho que cortar essa distância Pra jogar fora Então essa madeira aqui, a companheira dessa, galera Então é duas Num tamanho bacana Se eu fosse perder tanto nesse Como nesse, ia ficar mais curto o pilão Aí eu fiz, optei de fazer isso aqui Que é pra me prender na placa depois A placa é essa aqui A placa é essa aqui, galera Aí, ó A conta da placa Aí a gente aperta e prende na placa E eu tiro essa ponta aqui, ó Tiro aquela ponta E encaixa essa placa Aí essa placa vai tá rodando o pilão Pra mim dar acabamento por dentro Esse pilão, galera Eu furei ele com a motosserra A motosserra do bico pequeno A motosserra pequena Que é mais rápido que furar com formão No torno, ele rodando aí E eu Na motosserra eu tenho muita experiência, galera Então, eu furo esses pilão na motosserra Muito mais rápido Do que qualquer uma pessoa Que for tornear com formão aqui Furar ele com formão Usando formão O cara pode ser treinado O dia que for Que eu tenho certeza que Que eu no motosserra Eu abro mais rápido, galera Então, eu já tenho uma habilidade muito boa Vocês percebem, galera Que não tem muito Muito buraco nele no pilão Olha lá pra vocês verem, ó E fica bem liso Só na motosserra, ó Vocês veem que tem chur de óleo Tá vendo? Aqui, ó Óleo O óleo vai jogando óleo lá dentro Aí vocês veem, ó Aí, ó Não tem buraco quase nenhum Pequenos arranhão Os arranhão é muito pouco Aí depois eu vou Só com o acabamento Eu coloco aí no torno de novo Prendo aí na placa Depois que eu fazer por fora aqui Aí, esse aqui, galera Esse aqui eu fiz tudo no formão Torniei por fora Tudo no formão Esse rebaixo aqui Foi tudo no formão Como Furar por dentro É mais rápido, galera E eu optei também De experimentar Fazer por fora também Usando a motosserra Então Eu vou encaixar a placa aqui de novo Pra não Aí, do lugar Aí, ó E aqui, galera Eu já fiz também Uma boa parte O bruto Eu já fiz no motosserra Até essas quinas Redondadas aqui Eu vou tentar fazer na motosserra, galera Eu vou quebrar essa quina Pra não ficar essa quina cortante Eu vou fazer No motosserra Depois a gente vai dar acabamento Na lixa Aqui já tá praticamente pronto Aqui já Aqui no caso Aqui eu posso Acabar de acertar Com o formão Dando um acabamento Final aqui Com o formão Vocês percebem Que tá cheio de ranhãozinho Do motosserra Ó Ó como é que tá cheio De ranhãozinho É, foi rápido, galera Foi muito rápido Eu não filmei aqui Porque o menino Tá ocupado ali Mexendo com o outro serviço E eu fiquei trabalhando aqui sozinho Não tinha ninguém pra filmar Mas agora eu vou mostrar aqui Terminando aqui Usando o motosserra Vou quebrar essa quina Aqui com o motosserra Vou dar acabamento No fundinho ali, ó Vocês percebem Que tá meio alto aqui ainda Eu vou levar o bico do motosserra Pra me abaixar Mais um pouquinho aqui E dar acabamento Que aqui já tá pronto Aqui não precisa mexer mais não Mas eu vou trazer o motosserra aqui Só pra vocês verem Que o motosserra passa assim De leve Limpando Mas aqui já tá pronto Aqui falta No formão E de levezinho Com o formão E lixar Coisa rápida Vou ligar aqui Meu torno Como vocês sabem, galera O motor é trifásico Mas a energia que eu tenho É 220 Eu tenho esse capacitor Então toda hora que eu for ligar Eu tenho que ligar Essa chave do capacitor Aí ele liga Depois que ele liga E eu desligo Ó pra vocês verem Ó como é que funciona Ó Ó Eu tenho que ligar Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vamos lá. 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 Vamos lá.